Telemacuborba, na região dos Campos Gerais, espera desde 2009 pela conclusão das obras no hospital regional. Até agora, já foram gastos mais de 20 milhões de reais e o hospital não está pronto. Projetado para atender sete municípios pertencentes à 21ª Regional Estadual de Saúde, o hospital tem 7 mil metros de área, onde deveriam funcionar 121 leitos, 30 leitos de UTI, sendo 10 de unidade semi-intensiva. O governo do estado já prometeu várias vezes a conclusão da obra, mas o que se vê por aqui é uma construção em total abandono. Todo o dinheiro público já investido aqui está se perdendo com a falta de manutenção e com a paralisação das obras. Para a população de Telemacuborba, o hospital regional é uma necessidade prioritária. Depois de mais de cinco anos de espera, muitos não acreditam que um dia possam contar com este espaço para o atendimento de saúde na região. Desde quando cheguei em Telemaco, em Borba, não sou daqui, e já tem seis anos que a gente sempre passa, que é o caminho da minha casa, nunca acaba, já foi pintado duas vezes, já foi, né, pagaram um monte de valor alto para pintar, e nunca fica pronto, e estamos esperando, né. Vai para o posto, daí do posto, às vezes lá no PAN, né, demora para ser atendido, né. Tem que ir para Ponta Grossa, Curitiba, tudo consultar para lá, porque não tem condições. O absurdo está fechado, a gente precisa, espera ir para o hospital do povo, né, não tem. É difícil, vai ter que reformar se abrir de novo, né. Está abandonado. É um hospital que ia vir para agregar a população, né, que eu acredito que o que nós temos aqui é muito pouco para atender a demanda. Se todos ficarem calados, não vem, né, então acho que eu acredito que todos têm que ir às ruas buscar esse direito, que é o direito do cidadão ter uma qualidade de vida, ter uma qualidade na saúde, né, dar condições para os seus filhos, né, poderem ter uma vida melhor. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto